Meu Grande Amor Nós somos clandestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso E a própria honra obriga a seguir Mas que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Porque o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Me vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Música Música Música